Então agora eu quero falar com vocês sobre emoções e panchamahabuta. Quem é que já conhece essa linguagem de panchamahabuta? O que é que significa pancham? Pancham são cinco. Essa é a parte mais fácil de traduzir. Marra, o que é que significa marra? Péssima tradução, vai lá, de novo. Grandioso, espetacular, maravilhoso, alguma coisa assim, tá? Superlativa. Marra, ok? Marragui. Por isso que a gente chama de marragui. É uma coisa assim, cara, um espetáculo. E buttas. Na verdade a palavra é buttas. Mas o que significa isso? Elementos. E daí? Você virou para alguém e falou, tá, o que ela entendeu ali, que nunca escutou isso? Melhora um pouco esses elementos. O que isso significa? Explica para uma pessoa que ainda não está familiarizada com isso. A base do universo, sei lá. Não, estava melhorando, vamos lá. Isso aí, se empolga um pouco mais. Ah, menos falar que são os elementos todos. O que que é? Não, mas aí você não está pegando o espírito da coisa, você está tirando o corpo fora. O espírito de buttas, nesse sentido, é tudo que é denso e que é estável, em algum sentido. É um princípio, ok? Em inglês... Em princípio fundamental. Estamos chegando aí, tá? Em inglês, elements tem essa conotação. Em português, elementos não tem. Elementar. Elementar. Meu caro Watson. Vocês já viram qual é o nome do tópico que a gente vai falar agora? Eu vi, eu vi. Você viu o que é? Meu caro Nade. Isso. Como é que é? É vivência 2. Voltando à respiração elemental. Meu caro Nade Shun. Ok? Porque... O elementar, nesse sentido daqui, é aquilo que é fundamental, é um princípio. E, na nossa forma, segundo grau de ser, leis da física. As cinco leis cósmicas. Agora, a Pantyamahabuta está começando a ter a dimensão dela, ok? Os cinco princípios regentes do cosmos, da matéria. Tudo que é material existe necessariamente e obrigatoriamente dentro de cinco leis cosmológicas. Ok? Quais são elas? Vamos lá, galera. Leis ou... Oi? Os Pantyamahabutus? É. Quem é esse? Os Pantyamahabutus? Isso. Os Pantyamahabutus? Ok. Quem é esse? Vale. Vale. Quem é esse? Vento. Quem é esse? Agne. Fogo. Isso. Quem é esse? De água. Água. Líquido. Líquido. E quem é esse? Terra. Brito. Solidente. Ok? Bom. Então, a cultura não é nem o Ayurveda em si. Isso é maior... O Ayurveda usa isso também. Mas isso não é uma matéria exatamente do Ayurveda. Ok? Essa cosmogonia significa que tudo que existe necessariamente vai precisar poder encaixar em algum desses princípios. Certo? Certo? Vamos falar um pouco sobre isso. O que é o princípio de Akash? Akash. Oi? Espaço. Ah, mais o quê? E a minha... 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 E material. Mais o quê? A palavra que eu gosto para expressar a caixa é disponibilidade. Aqui também tem pertencimento. Aqui também tem dimensão. Como é o pertencimento? Quando você se sente parte do universo, é porque a caixa não é tudo. Não é tudo. A gente não é tudo. Mas a palavra que eu acho que, assim, se tivesse que escolher uma palavra só para Akash, eu usaria disponibilidade. Porque a disponibilidade, ela tem a principal característica de Akash, que é de onde tudo pode acontecer. Ok? Certo? Então, entenda o Akash como permissão para acontecer. Não acontece, mas é permissão para acontecer. Ok? Certo? Vayu. Como é que a gente vai descrever Vayu? Vai, Vayu é difícil. Vento. Vento. Móvel. Movimento. Mais o quê? Certo. Comunicação. Comunicação. Mais o quê? Expansível. Não, expansível é o nome. Frio. Isso é atributo. A gente está querendo pensar em mim, mas em geral. Empatia. E uma palavra que eu acho que é importante é conexão. Ok? Conexão no sentido de carregar? No sentido de ter dois pontos distantes e se tornarem conectos. Ok? Águia. Fogo. Isso também é uma ordem, né? Essa caixa. Isso daí é aqui, de cima para baixo, é? É. Essa ordem daqui, é. Isso daqui eu não bato não está suficiente para... Essa ordem daqui vocês desconsideram. Estou sublinhando. É. É. Fogo. Transformação. Metabolismo. Transformação. Mais o quê? Ação. 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 Direção. Direção. A palavra mais importante na Agni é transformação. É... Jala. Água. É... Nutrição. Líquido. Líquido. Junção. Líquido. Prazer. Pritivir. Terra. Solidez. Mais a importância da Diálmica são, Tiago? Não são. Solidez, estrutura. É. 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 É... Sustentação. Ok? É isso. Assim, uma borra. É a mesma forma como em Ayurveda a gente para de olhar um pouco, bata-pita-cafa, a gente olha mais as mentiras. Em termos abrangentes, por exemplo, se a gente quer usar a fitoterapia, a gente olha mais as mentiras, se a gente quer usar Ayurveda, se a gente quer usar coisas mais sutis, em algum grau, não tão densas, se a gente quer ir mais para o corpo da mente e o corpo do prana, a gente deve olhar o universo muito mais a partir disso do que vata-pita-cafa. Vata-pita-cafa são redes muito grandes, cabe muita coisa. Um agravamento de vata, onde tem muito acaxa, a pessoa se sente paranoica. Ou pouco acaxa, tá? Ele tem distúrbio da caixa. Um distúrbio de vata, onde tem excesso de vento, a pessoa se sente com hiperatividade, ansiedade. O acaxa pode ter a ver com vazio também? O vazio, ele está relacionado à ideia de espaço, hipertencimento. Ok? Ok? Bom. Então, vamos pegar a nossa apostila, por favor. Gostaria que vocês dessem uma olhada na o que ele está chamando de emotions. Tranquilidade, paz, liberdade, isolamento e solidão. Tá? Então, pode traduzir aí. Tranquilidade, paz, liberdade, isolamento e solidão. O vento, hiperatividade, confusão, medo, ansiedade, flutuação e instabilidade. Estabilidade das emoções. Fogo. Competitividade. Agressividade. Uma pessoa que fica julgando muito as outras. Em inglês tem uma palavra para isso, mas, com certeza, não sei se a gente tem a tradução para judgmental. Aquela pessoa que sempre está julgando os outros. Acho que é preciso você falar. Não, mas não é exatamente como crítica. A tradução seria julgamentoso. É a pessoa que está fazendo sempre juízos. Pode ser juízo bom ou juízo mau. Porque crítico, na nossa palavra em português, tem uma condição mais negativa. Não, mas é crítico assim. Mas, nesse sentido, crítico tudo bem. Tá? É porque esse é um uso menos frequente. E violento. Violência. Eu vou falar um pouco. Só estou traduzindo aqui para... Às vezes todo mundo entende em inglês. A água. Amor. Compaixão. Apego. E ganância. A terra. Pé no chão. Estabilidade. Depressão. Depressão. Letargia. Bom. Essa parte daí é tudo bem. Porque eu falando sobre isso é só traduzir um quadro. A parte de cima do quadro é que é a parte mais animada. Mas assim. O que a gente já falou até agora? Que existe uma relação entre emoções e respiração. Existe uma relação entre emoções e vata-pita-cafa. Existe uma relação entre vata-pita-cafa e respiração. Para a galera que já está estudando Ayurveda há mais tempo. Existe algum grau de clareza lá naquele Ayurveda mais saúde 2. Onde eu falo sobre como é que vata é vento se expressando através do espaço. Não necessariamente vento com espaço. Por enquanto isso não tem muita importância porque a gente está querendo lidar com as emoções em si. Ok? Então, complementando esse quadro aqui, o que que em termos de sistema sensitivo emocional a gente tem no Akash? Vamos lá. Vamos fazer isso juntos. O que que tem no Akash? No sistema sensitivo emocional o que que está no Akash? Sensação de vazio. Sensação de falta de pertencimento. Sensação de pertencimento. Sensação de preenchimento. Bom. Vaiu. O que que é os complexos de sentimentos e emoções em termos de vaiu? Hiperatividade. Ansiedade. Apatia. Que é a falta. Que é a falta. A apatia. Você não está com nenhum vaiu ali. Você está. Ó. Né? Né? Dificuldade de comunicação, discussão. Muitos sentimentos e dificuldade de falar eles, de verbalizar eles. É o vaiu bloqueado. Excesso de sonhos. Falta de sonhos. Remotiva. Remotiva. Não, isso é água. Hipersensibilidade. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Mas vulnerabilidade pode pôr no de água também. Mas é assim, tipo, encostou. Ah! Sabe, aquele meio coisinho. Ah, você é uma pessoa muito escandalosa e tal. É porque tem muito vaiu. É porque tem muito vaiu. Quando a pessoa tem muito vaiu, isso daqui funciona como tipo uma pessoa pôr. Só que a gente não consegue entender isso. Mas a pessoa sentiu isso. Aí sente mais diferente. Isso. Isso. Exagerado. Exagerado. Exagerado, etc. De onde vem esse exagero? Excesso de vaiu. Ou então também falta de capacidade de sentir. Chega todo mundo, anda, não sei o que, e você tá... Porque tá faltando vaiu. Quando tá faltando vaiu, a gente vai perceber que é muito parecido com excesso de terra. Ok? Então às vezes a gente tem que aumentar o vento, às vezes tem que diminuir a quantidade de terra. Depende. Mas eu não tô querendo que a gente tenha terapêutica disso tudo. Porque isso envolve vocês terem prática clínica pra gente poder conversar de caso. Mas o objetivo da gente não é esse. O objetivo é ligar com as emoções aqui. Certo? Fogo. Águia. Raiva. Irritação. Aceleração. Acelerar. Acelerar, mas no sentido de... É... Anda, termina isso. Acelerar é mais de... Acelerar no sentido de, tipo, vai pra um lado e pro outro barateando. É eva. É vai. O acelerado do tipo... Termina isso logo. Anda, morena. Não sei o que e tal. É... Agne. É pito. Certo? Mandão. Mandão. Ok? É... Criticismo. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Que, principalmente, são coisas quentes. Certo? Aí, vamos pro... Diálogo. O que é que tem no diálogo? Sentimentalismo. Tristeza. Melancolia. 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 Um excesso de drama. O que é que mais que tem? Carência. Carência. Apego. Apego. Como a gente já viu. Inveja. Estava lá no Agne. Ciume. E ganância. Ganância. Ganância, talvez, tem uma distinção no meio do ambiente entre Agne e Diálogo. Tem essas duas coisas. Ganância é pita. Ganância é a própria expressão, assim, de um pita rajásico. É... Oi? Flexibilidade. Flexibilidade. O que é que tá aí? Flexibilidade. Eu vejo como diálogo. Diálogo. Flexibilidade. Adaptabilidade é válido. Mas flexibilidade é diálogo. Tem que ser mais fácil, né? É. Eu venho daqui com a situação. Não, tudo bem e tal. Vamos lá. Quer fazer do teu jeito? Não, não vou contigo. E se é válido, né? Não. Diálogo. Diálogo. Porque tem flexibilidade e válido também, né? Não. A adaptabilidade é válido. A adaptabilidade é tipo, ah, então agora esse é o certo. Então isso virou o certo. Isso. No diálogo, você continua com o teu certo, mas você vai com o outro. Certo? Maria, vai com as outras. No certo sentido. Tem que ter um respeito ao outro, não. Oi? Ele se influencia com o irrespeito. O válido, ele não assume as características. Ele não deixa de ser ele e passa a ser o outro. Ele é que é o magreônico. No diálogo, não. Ele continua sendo ele, mas ele não vai misturado com o outro. Não tem problema. Não tem problema. Eu sou a água. Eu não misturo com qualquer coisa. Mesmo que as coisas não misturam comigo, eu também não brigo. Não brigo com ninguém. A água briga com o quê? Mesmo com a rocha, que é algo, digamos assim, ela fica lá batendo, mas depois ela vai pro lado, entende? A característica da água é se adaptar, adaptabilidade, no sentido de manter ela e deixar o outro da forma do outro. Ok? Na verdade, quem tá batendo na rocha é o vai. Vai tem essa característica de erodir, de destruir. Mas a água não. A água, se você deixar ela quieta, ajuda que fica parada. O vento não. O vento tá sempre mudando. Até que eu odia ela tudo bem? E o preto vir? Estabilidade, mas também letargia, acorda pesado, devagar pra cacete, molendo ao quadrado. É uma preguiça, assim, que é deixar tudo pro depois de amanhã. Procrastinação. Procrastinação é a palavra. Ah, não. Ah, não. Tudo pesado. Pesado. Carregando bola de chuva. Ok? Certo? É. É. Dentro da perspectiva do vaiô vendo, esses, pode chamar, butas, estão expressos na nossa mão em cinco dedos. O acache é o polegar, o vaiô é o indicador, o agni é o médium, o jala é o anelar e o bruto vem ao mendim. Ok? Obrigado.